Olá a todos, meu nome é Marcos Paulo, sou professor de matemática do Cefete aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre áreas e a gente vai em particular recordar uma propriedade bastante interessante das áreas dos triângulos, que diz que a área de um triângulo não se altera quando a sua base permanece fixa e o terceiro vértice percorre uma reta paralela a essa base. Para ilustrar, a gente pode pensar aqui em duas retas paralelas, aqui é a reta R, aqui é a reta S, sobre R eu marco os pontos B e C, sobre S eu marco o ponto A, com isso eu tenho um triângulo ABC. Segundo essa propriedade, se eu movimentar o vértice A sobre a reta S, que é paralela a R, trazendo o A para esse outro ponto, chamar de A linha, a área do triângulo A linha, a área do triângulo ABC, vai ser igual a área do triângulo ABC. Escrevendo isso, R paralelo a S, A pertencem a reta S, B e C pertencem a reta R, C, A linha pertencem a reta S, A área do triângulo ABC vai ser igual a área do triângulo A linha BC. Eu estou usando aqui a figura entre colchetes para designar a área do triângulo da figura, que está entre os colchetes, certo? E essa propriedade é bastante natural e ela pode ser usada para resolver diversos exercícios interessantes de matemática e normalmente ela gera soluções que são bastante elegantes porque ela é uma propriedade bastante simples e poderosa. Então vamos resolver um primeiro problema de construção. Esse problema consiste A, B, C, D e eu quero construir um triângulo que tenha a mesma área do quadrilátero ABCD. para isso eu vou considerar essa diagonal AC e pelo vértice D pelo vértice D eu vou traçar uma paralela a essa diagonal mais ou menos paralela a essa diagonal. agora eu vou prolongar o segmento BC, de B para C até que ela encontre a paralela que eu tracei num ponto D' A minha afirmação é o triângulo o triângulo D' A B tem a mesma área, ou seja, é equivalente ao quadrilátero ABCD. Então a gente vai usar a propriedade que a gente acabou de explicar para mostrar que isso é verdadeiro. O quadrilátero ABCD a área do quadrilátero ABCD vai ser igual a área do triângulo ABC mais a área do triângulo ACD e a área do triângulo do triângulo D' AB vai ser igual a área do mesmo triângulo ABC mais a área do triângulo D' AC de maneira que para mostrar que a área do quadrilátero ABCD é igual a área do triângulo D' AB basta eu mostrar que a área do triângulo ACD é igual a área do triângulo D' AC E isso é verdade por causa da propriedade que a gente acabou de mostrar. O que acontece é que os triângulos D' AC e D' AC possuem a mesma base AC como a reta que passa pelos pontos D e D' é paralela foi desenhada já para ser paralela a reta AC a gente está exatamente no caso da propriedade eu tenho um triângulo um triângulo a base é fixa e o vértice percorre uma linha paralela a base segundo a propriedade que a gente mostrou esses dois triângulos tem a mesma área aqui no caso não 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 Portanto, a área de ABCD vai ser igual à área de D'AB. Aqui era o que a gente queria, encontrar um triângulo que fosse equivalente, ou seja, que tivesse a mesma área do quadrilátero ABCD dado.